Portanto, get out! É um preto que quer sair de uma casa. Get in! É o preto que quer entrar em casa dele. Isto até pode parecer que é comédia, mas de facto não. Again! Coisas que se aprendem com o realizador, isso tudo. Porque, aparentemente, há um sistema judicial muito mal feito em França que permite... Imagina, tu vais dois meses de férias, tu dizes alguém, ok pá, olha, ficas dois meses em minha casa, pagas-me a água, o gigás... E com esse momento as pessoas podem ficar em tua casa indefinitivamente. What? Como assim? E este filme, obviamente, extrapula muito da realidade, mas este caso acontece, e este caso em específico aconteceu, tanto que diz que é inspirado em factos reais, até, obviamente, tipo, o terceiro acto em que as coisas escalam brutalmente. Mas a premissa é, de facto, muito boa. Especialmente porque é uma estupidez que, de facto, acontece. Pá, posto isto, são umas pessoas que vão de férias, tranquilas, na paz do senhor, com a sua caravana. Brutal. Os gays parecem que vão fazer drogas, tipo como o Breaking Bad. É mesmo daquele género no grandalhão. E voltam de férias e, basicamente, as pessoas, que eram a babysitter e o namorado do filho, estão-lhes a ocupar a casa e dizem assim, a casa é minha, por favor, sai. E a polícia concorda com isso porque há um documento e há de areada. E, então, o filme é descent to madness, vamos dizer assim, do marido, a querer, de alguma forma, recuperar a casa, mais uma carrada de pressões sociais por ele ser preto e por ser preto tem que ser isto, tem que ser aquilo, porque não se pode submeter ao homem branco, porque não se pode isto. E, pá, e é mesmo muito bem conseguido. E, depois, lá está, quando as coisas se extrapolam, e eu não posso dizer como se extrapolam porque iria entrar em Spodders e acho que iria estragar uma parte muito boa do filme, as coisas vão se extrapolando devagarinho. Pá, e até, de facto, ao terceiro acto, as coisas que já vão se extrapolando são muito bem feitas que a gente ainda, pá, isto é um bocado estranho, mas podia acontecer na boa. Sabe? Eu tive aquelas coincidências que a gente ainda, pá, disse isso fucked up, mas na boa. E, depois, quando as coisas se extrapolam, é que a gente dizia, ixa! Portanto, yeah, Get In é muito bem conseguido. É um filme que, lá está, não inova, por assim dizer, não há aqui nada em termos de câmara ou algo que possa dizer, ah, isto foi brutal! Não, mas é um filme muito competente, do início ao fim, conta muito bem a história. Apá, e é uma história que vai crescendo, que vai extrapolando. E, quando acaba, nós ficamos mesmo dizendo, O que que foi isto, meu? E, depois, lá está, o filme acaba com uma cena de sexo. E é bem fixe que a realização dizia que, não, eu só queria que eles lá chegassem. Eu só queria que eles acabassem a pinar, basicamente. E, obviamente, eu quero acreditar que não era 100% assim. Mas, foi muito fixe o filme. Again, aconselho-vos a ver, sem dúvida alguma. Guys, Get In, não tem nada a ver com o Get Out, algo que lá. A piada é que eu fiz no início, é mesmo porque o time é jeito. Mas, vejam-no, é um filme francês. E está muito, muito bem conseguido. Portanto, yeah guys, é o que eu tenho a dizer, vejam-no. E, quando extrapola, extrapola muito bem. E tem lá cenas... Tem lá sequencias de ação, vamos dizer assim. Muito bem conseguidas. De alguma forma, criativas que é o mesmo género. Eu nunca pensei que isto ia ser usado desta forma. Vou começar a olhar para os meus gendardons de maneira muito estranha agora. Quando eles estiverem guardados. Mas, that's it. Portanto, já sabem malta, quando... Portanto, já sabem malta, se curtiram o vídeo... Like, se não curtiram. Diz like, se curtiram o meu vídeo. Like, se inscreve no meu canal. Vejam mais vídeos, partilhem aqui amigos. Eu sou o Frutus. É na malta.